Seja bem-vindo à TV BIE E hoje eu BIE conto pra você como foi o último dia do arquiteto da unidade moçambicana Eduardo Chivambo Monjani Eduardo Chivambo Monjani nasceu a 20 de junho de 1920 na aldeia de Nwajahane na província de Gaza É filho de Nwajahane Musungane Monjani e de Macungu Musamusi Mbembele Na região onde nasceu as principais atividades desenvolvidas pela população era a agricultura, o cultivo de milho e mapira, criação de gado, bovino e caprino a produção de bebidas alcoólicas e o trabalho migratório para a África do Sul Das brincadeiras preferidas por Eduardo Monjani destacam-se a cabra cega, corridas, ginásticas e a dança xingombela Filho de um chefe tradicional, Eduardo Monjani estudou inicialmente numa missão presbiteriana suíça próxima de Majakasi mas terminou seus estudos secundários numa escola da mesma igreja na África do Sul Após ter sido expulso da Universidade de Wheatwaterland vítima de apartheid onde cursava Antropologia e Sociologia seguiu estudos usufruindo de uma bolsa na Universidade de Lisboa Aí conheceu outros estudantes que mais tarde foram líderes dos movimentos nacionais e anticoloniais de vários países africanos como foi o caso de Amílcar Cabral e Agostinho Neto Eduardo Monjani terminou os estudos nos Estados Unidos frequentando o Oberle College e a Northwest University onde obteve o doutoramento em Sociologia A formação de Eduardo Monjani foi motivo de orgulho e fonte de inspiração para muitos compatriotas moçambicanos pois naquela altura eram muito poucos os cidadãos de raça negra que tinham conseguido ascender a tão elevado nível acadêmico Mais do que isso, o mérito da formação de Monjani residia no fato deste ter sabido transformar esta formação em instrumento de libertação do seu povo Trabalhou nas Nações Unidas no Departamento de Curadoria como investigador dos acontecimentos que levavam à independência dos países africanos e foi também professor de História e Sociologia na Universidade de Transcords em Nova Iorque Em 1961, Eduardo Monjani visitou Moçambique à convite de missão suíça e teve contatos com vários nacionalistas onde se convenceu de que as condições estavam criadas para o estabelecimento de um movimento de libertação Lembrando que Moçambique nessa altura era colonizado pelos portugueses Nessa altura, Monjani teve a ideia de juntar as forças das três organizações que já estavam estabelecidas e tinham como objetivo libertar Moçambique do regime colonial A UDENAMU, União Democrática Nacional de Moçambique A MANU, Mozambique African National Union E a UNAMI, União Nacional Africana para Moçambique Independente Estas organizações tinham sede em países diferentes e uma base social e étnica também diferente Mas Monjani tentou uni-las, o que conseguiu com o apoio do presidente da Tanzania, Július Nyerere formando a Frelimo, Frente de Libertação Nacional de Moçambique Criada na Tanzania na base dos três movimentos Em 25 de junho de 1962, Monjani foi eleito seu primeiro presidente Com Uriah Simango como vice-presidente Em 1962, Monjani já tinha chegado à conclusão de que não seria possível conseguir a independência de Moçambique ser uma guerra de libertação Mas era necessário desenhar uma estratégia e obter apoios E sem perder mais tempo, Monjani conseguiu pedir apoios nos outros países já independentes Os primeiros guerrilheiros foram treinados na Argélia E um dos guerreiros foi Samora Machel O segundo grupo foi treinado na Tanzania Onde a Frelimo organizou ainda uma escola secundária chamada Instituto de Moçambique A luta armada começou no dia 25 de setembro de 1964 Com o ataque de um pequeno número de guerrilheiros Ao posto administrativo de Chai, na província de Cabo Delgado A cerca de 100 quilômetros da fronteira com a Tanzania As principais conquistas de Eduardo Monjani foram Ele conseguiu unir o povo moçambicano do Rovuma ao Maputo Através da unificação dos três movimentos O Denamo, Mano e Unami Formando a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique Criou as condições políticas, diplomáticas, militares e logísticas Para desencadeamento da luta armada de libertação nacional Dirigiu o primeiro congresso da Frelimo, o congresso da unidade E o segundo congresso, o congresso da vitória Clarificou a natureza da luta de libertação Guerra popular prolongada e revolucionária Clarificou o inimigo do povo moçambicano, o sistema colonial português Isto é, a Frelimo não lutou contra um povo ou uma raça Mas sim contra um sistema Clarificou que o homem e a mulher têm iguais direitos e oportunidades Eduardo Monjani morreu a 3 de fevereiro de 1969 Às 9 horas da manhã Ao abrir uma encomenda que continha uma bomba Suspeita-se que a encomenda teria sido preparada em Lourenço Marques pela PIDE Mas não se sabe como essa carta chegou nas mãos de Eduardo Monjani E porque foi ele a abrir-la Deixou uma viúva, Janete Monjani Que foi a primeira diretora nacional de ação social de Moçambique independente E a primeira presidente do conselho nacional contra a SIDA Já nos anos 2000 a 2004 E três filhos Deixou um livro com o título Lutar por Moçambique Só que foi publicado alguns meses depois da sua morte Onde detalha como funcionava o sistema colonial em Moçambique E o que seria necessário para desenvolver o país Como forma de reconhecimento No dia 1 de fevereiro de 1976 A Frelimo proclamou o 3 de fevereiro como uma data nacional Estabelecendo-o como dia dos heróis moçambicanos Destaca-se a construção de estátuas e outros tipos de monumentos em sua homenagem Seu nome é imortalizado através da atribuição às instituições de ensino Sendo o exemplo mais elucidativo A Universidade Eduardo Monjani na capital E diversas escolas ao longo do país Assim como as avenidas, ruas, bairros e residências Os anos 2009 e 2019 foram declarados anos Eduardo Monjani E foram feitas diversas atividades políticas, culturais, desportivas e educativas Para exaltar a vida e obra do Dr. Eduardo Chivambo Monjani Fundador e primeiro presidente da Frelimo Frente de Libertação de Moçambique Bom, eu sou o Bié e termino por aqui Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo que formos a postar aqui no canal Já calculamos, encontramos 9 metros cúbicos Colocamos aqui 9 metros cúbicos sobre o tempo Que são 600 segundos